4.1 Herança Uma das vantagens das linguagens orientadas ao objeto é a possibilidade de se reutilizar código. Mas quando falamos em reutilização de código, precisamos de recursos muito mais poderosos do que simplesmente copiar e alterar o código. Então, se a gente começa a fazer muito Ctrl-C e Ctrl-V, isso já é um indicativo de que provavelmente a gente está fazendo alguma coisa errada, está caminhando em uma direção equivocada. Um dos conceitos de orientação ao objeto que possibilita a reutilização de código é o conceito de herança. Pelo conceito de herança, é possível criar uma nova classe a partir de outra já existente. Para ilustrar o conceito de herança, nós vamos criar uma classe para representar as contas especiais de um banco. Então, a conta especial é aquela em que há um limite de negativo. A nossa classe conta, que a gente tem trabalhado nas aulas anteriores, ela não trabalha com um saldo negativo. Então, nós vamos criar o conceito de conta especial, que vai trabalhar com valores negativos de saldo até um certo limite, porque não pode ser infinito. O nome dessa classe, então, vai ser conta especial. Aí, aqui, a gente tem o código dessa classe. Notar o seguinte, essa classe conta especial, ela é uma conta. E por ser uma conta, a gente usa essa palavrinha extends, conta, e aí, automaticamente, tudo que a conta já tinha, a classe conta especial passa a ter. Então, a conta, a gente tinha visto nas aulas anteriores, que ela tinha um número, que ela tinha um nome de titular, que ela tinha um saldo. Então, a conta especial também tem isso. Só que, acrescido a isso, a gente tem o limite e os métodos getLimit e setLimit. Notar que a conta especial também ganhou, automaticamente, os métodos da classe conta. Ou seja, o sacar, o depositar. Uma outra conta, um outro tipo de conta que a gente vai criar é a conta poupança. A conta poupança, ela permite um reajuste percentual ao saldo. Ou seja, é o rendimento da poupança aí. Então, nós vamos criar essas duas classes. Essas classes que herdam de uma classe, a gente chama de subclasse. Ou seja, conta especial e conta poupança são subclasses da classe conta. E a classe conta é ancestral das classes conta especial e conta poupança. Aqui tem o código da classe conta poupança com a funcionalidade de reajuste. Onde é dado um percentual e esse percentual é aplicado ao saldo reajustando. Então, após definir essas classes, o NetBeans sinalizará erros, pois na aula anterior definimos construtores para a classe conta. O que acontece? No nosso exemplo que eu vou mostrar no NetBeans, eu tirei esses construtores por enquanto, para que a classe conta não tenha construtores, para que não ocorram esses erros. Depois eu vou colocar de novo os construtores na classe conta, para que a gente verifique essa obrigatoriedade aí que esse parágrafo está falando. Bem, então a gente vai para o NetBeans agora. E eu vou optar nesse vídeo por tirar a minha imagem, para a gente se concentrar mais fortemente no código. Então, vou fechar aqui. Bem, vamos então entender o código que a gente tem até agora. Nós temos aqui a classe conta. A gente adotou o padrão dos atributos em todos privados. Então, nós temos o atributo número, o atributo nome titular e o atributo saldo. Fizemos um GET para cada um dos atributos, ou seja, para pegar o valor do atributo e retorná-lo. Vamos permitir a alteração apenas do nome do titular, por enquanto. E temos a funcionalidade de depósito, que acrescenta um valor no saldo. E uma de saque, que decrementa o valor do saldo, caso seja possível fazer esse decremento. Ou seja, se o valor for maior que o saldo, não é feito decremento. Vamos agora criar as classes conta especial e conta poupança. Então, aqui, conta especial. E novamente, vamos criar aqui, conta poupança. Agora, nós vamos dizer o seguinte, classe conta poupança, você extendes conta. Classe conta especial, você extendes conta. Vamos salvar aqui. Então, automaticamente, elas já fazem tudo o que uma conta faz. Essas funcionalidades públicas são todas acessíveis agora a essas classes. Mas vamos lembrar aí, ó, o que uma conta especial tem de diferente, né? Segundo a nossa aula, a gente viu aqui, ó, a conta especial tem um atributo limite. Vamos acrescentar esse atributo limite, ó. Private, doble, limite. E vamos acrescentar os métodos getSet do limite. Inserir código, e address setter para o limite. Ok? Automaticamente, então, ó, a gente tem agora o getSet do limite. Já a classe poupança, ela acrescentou a funcionalidade de reajuste, olha só. Né? Tá aqui o reajuste, ó. Então, vamos fazer essa funcionalidade lá. Então, a poupança, public void, reajustar, passando quem? Doble, reajuste. Aí, o que que a gente faz nesse método? A gente pega o valor do saldo, então, doble, saldo atual, recebe this ponto, get saldo. Depois, o que que a gente fez lá, ó? Pegamos o saldo que a gente recebeu aqui do objeto e aplicamos, criamos uma variável de reajuste para calcular o que vai ser ganho na poupança, né? Então, doble, reajuste, é o que? É o saldo atual, vezes um certo índice de reajuste. E aí, esse reajuste... Vou arreglar a mão aqui... Ah, tá, eu dei o nome reajuste aqui, ó. Aqui a gente tinha dado percentual. Vamos trocar para percentual aqui para ficar igual o exemplo da aula, né? Então, reajuste recebe saldo atual, vezes percentual. Depois, o que que a gente faz? This ponto, depositar, agora a gente vai depositar o reajuste. Clica aí. Depositar. O reajuste, certo? Bem, agora nós já temos as classes. Conta poupança, que está aqui, tá? E conta especial, que está aqui, ó. Né? Vamos lá para usando contas agora. Aqui, usando contas, olha só. Eu posso fazer isso aqui, ó. Conta especial. É... C1. Recebe new conta especial. Aí, se eu chegar aqui e fizer assim. C1 ponto. Olha lá. Depositar, ó. Depositar 100. Olha o que acontece, gente. Aqui eu mandei depositar 100, mas em conta especial, ó. Não existe a funcionalidade de depositar. Na realidade, como ela foi definida em conta, a conta especial automaticamente ganhou essa funcionalidade, ó. O depositar foi definido aqui, ó. Tá? Só que, como uma conta especial é uma conta, o depositar pode ser utilizado. E a gente também pode usar os métodos, ó. Que são da própria classe, ó. Eu posso colocar aqui um limite de 20. Já, eu posso também criar uma conta poupança. C2, recebe new conta poupança. Novamente, eu posso fazer C2 ponto. Depositar 100. Né? E aí eu posso fazer C2 ponto. Reajustar. Passar num percentual. Vamos colocar aqui 20%, né? 0.2, né? Bem, notem que não ocorreu qualquer erro, né? E as funcionalidades foram aceitas. Ou seja, eu consegui usar o depositar tanto num objeto do tipo conta especial, quanto num objeto do tipo conta poupança. Isso porque a gente fez a herança aqui, ó. Em ambas classes, a gente tem a herança, tá? No final aqui da nossa aula, desculpa, no final do nosso tópico, a gente reforça a questão dos construtores. O que é isso? Se eu definir algum... Notem que na classe conta eu não defini nenhum construtor, ó. Vou comentar aqui para ficar mais fácil ver, ó. Não há nenhum construtor aqui. Mas se eu definir um construtor aqui, ó. Vamos definir um construtor onde eu tenha que informar o nome e o número. Tá? Então tá aqui, ó. Fiz o construtor. E vamos supor que eu faça o saldo começar de zero, ó. Tá? Agora que eu defini um construtor aqui, eu sou obrigado, ó, a definir um construtor nas classes filhas. Note que ocorreu um erro agora, ó. Ele reclama que existe um construtor lá e eu não tenho construtores aqui. Então eu tenho que definir pelo menos um construtor nas classes filhas. Eu vou criar um construtor aqui também, na classe conta especial. Tá? E aí o que ele fez? Ele setou o limite. Só que antes de setar o limite, ele usou essa palavra super aqui, ó. O que que é isso? Esse super, ele chama o construtor da classe pai, da classe conta especial. Que no meu caso é a classe conta. E aí ele, ele executa o código desse construtor nessa linha aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar essa execução. Vamos fazer a mesma coisa aqui pra classe conta, ó. Vamos acrescentar aqui, ó. Um construtor também. Tá? Pra não dar erro. E agora lá na usando contas, ó. Nós somos obrigados a informar os parâmetros. Olha só. Primeiro eu tenho que informar pra uma conta especial o limite que eu vou colocar aqui é 80. Depois, pra uma conta especial, eu tenho que informar o número. 1. Depois, pra uma conta especial, eu tenho que informar o nome do titular. Pedro. Tá? Notem que agora ele aceitou a criação da conta especial. Vamos ver agora os da conta poupança. Primeiro o número. 2. Depois o nome. Maria. Maria criou uma conta poupança aí. Tá? Bem. Agora, os objetos foram criados, né? Já com todas essas informações. Notem o seguinte, ó. Lá no construtor de conta especial, ó. Ele não seta diretamente o número e o nome titular, tá? Nos atributos internos dele. Até porque ele nem tem acesso. Uma vez que número e nome titular são privados na classe conta. Mas se a gente executar esse código aqui, debugando, vamos ver o que acontece, ó. Olha só. Bem. Chegamos aqui nessa linha. Nós temos aqui o objeto... É, não foi criado ainda. Ele vai ser criado, o C1. Vamos entrar aqui pra ver o objeto sendo criado, ó. Primeiro lugar que ele foi, foi no construtor de conta especial. E aí ele vai executar essa linha aqui. Super. Vamos ver pra onde é que ele vai parar, ó. Olha lá, gente. Ele foi pro construtor da classe conta, ó. Né? E aí o que ele fez, ó. Ele recebeu o número, que é 1, e o nome titular, que é Pedro. Vai setar o número, vai setar o nome, e vai colocar o saldo 0. Olha aqui, ó. Número, nome, tá? Foram as coisas informadas. Esse objeto diz que tá sendo criado aqui, é o meu C1, tá? E esse C1, aqui dentro, é a apelidade diz. Notem, o limite ainda não foi inicializado, tá? Mas o número é 1, que a gente formou. O nome é Pedro. E o 0 a gente colocou aqui nessa linha, ó, do saldo. Tá? Vamos continuar, então. Agora a gente vai inicializar o limite. Tá? Olha só. O limite agora vai ser aquele 80 que eu informei. E aí, ó, após essa linha, olha só. O meu objeto C1 tem o limite informado. E os valores, ó, dos atributos número, nome e saldo, de acordo com o construtor da classe conta. Por quê? Porque o comando super chamou o construtor da classe conta. Quando eu chamar o depositar aqui, ó, ele executa o depositar lá da classe conta, ó. Por quê? Porque uma conta especial é uma conta. Então ele vai chegar aqui. Qual é o saldo atual? 0. Vai somar com o valor informado, que é 100. Tá? E agora, ó, a minha conta C1, o saldo dela é de quanto, ó? 100. Agora eu vou mudar o limite, ó. Vou setar o limite pra 20, ó. O limite era 80, olha só. Vou entrar aqui dentro. Notem que agora eu estou entrando no set limite da classe conta especial, olha só. Tá? Então eu modifiquei o limite, agora o limite é 20, ó. E aí quando eu volto aqui, ó, e olho pra C1, o limite é 20, tá? Vamos criar agora um objeto tipo conta poupança, olha só. Conta poupança nem tem um atributo a mais, tá? Então ele basicamente chama o construtor da classe conta e seta, ó, o número, ó. É 2. E agora vai setar o nome do titular, ó, que é Maria. E depois ele vai colocar 0 no saldo, ó, tá? Então aqui, ó, a gente tem o objeto C2 criado, ó, tá? Com as informações número 2, Maria e o saldo 0. Aí a gente depositou 100, ó, agora o saldo é 100, olha só. E aí nós vamos aplicar um reajuste de 0.2. Vamos entrar no método reajustar, ó. Reajustar é o método da classe conta poupança. O que ele faz? Ele pega o saldo atual, que é 100, faz 100 vezes 0.2. Isso dá 20 e aí ele acrescenta esses 20 ao saldo, ó, usando a funcionalidade de depósito, né? O depositar ali. E aí, ó, quando a gente olha o C2 aqui, né? O novo saldo dele, ó, agora é 120, ou seja, ele pegou o 100 e reajustou em 20%, tá? Então, a herança, basicamente, é o quê, gente? A herança é você reaproveitar os métodos definidos num pai, né, numa classe pai, e seus descendentes aqui, ó, tá? Em seus, nas suas subclasses. E se a gente definir algum construtor na classe pai, como eu defini aqui, eu sou obrigado a implementar pelo menos um construtor nas classes feiras, tá? Com isso, a gente termina, tá, o tópico 4.1, herança. Muito obrigado.